Vão continuar votando Rosângela Santos é do PT Sei que valeu a pena ter votado Eu percebi e sei porquê Trabalhadora, com muita alegria Mulher de coragem, já percebia Com lula e a tarde, muita vontade Ela não desistia E por saúde, educação É 13 e 21 Rosângela Santos, minha federal Sem medo nenhum E por saúde, educação É 13 e 21 Rosângela Santos, minha federal Sem medo nenhum Porque é 13 e 21 Vão continuar votando Rosângela Santos é do PT Sei que valeu a pena ter votado Eu percebi e sei porquê Trabalhadora, com muita alegria Mulher de coragem, já percebia Com lula e a tarde, muita vontade Ela não desistia E por saúde, educação É 13 e 21 Rosângela Santos, minha federal Sem medo nenhum E por saúde, educação É 13 e 21 Rosângela Santos, minha federal Sem medo nenhum Porque é 13 e 21